É amigos, vamos à minha decepção do ano Livro de hoje, Outono Call of Nausegard Ah, on, onsten, sei lá como é que fala norueguês Não pretendo aprender norueguês Até porque a gente vive num mundo que não precisa saber falar norueguês O que me deixa muitíssimo feliz De qualquer jeito, Call of Nausegard, vocês devem se lembrar Teve aquela série imensa publicada pela Companhia das Letras Chamada Minha Luta, acredito que são seis volumes Em que ele esmiúça a vida dele inteira E assim, meio que com afirmações não ficcionais sobre a própria literatura O que fez com que ele perdesse muitíssimos amigos nesse processo Parece que o cara está sendo processado pela ex-mulher Sei lá, perdeu os amigos Ninguém mais fala com ele da família Mas assim, deu certo Para fins artísticos A parada foi para frente O cara está aqui na orelha do livro Que ele é considerado o mais importante Escritor norueguês da sua geração Lembrei de um texto do Arnaldo Branco Que ele falava de um escritor Ele falava assim Uma das melhores estreias de escritores da sua geração Quer dizer, nada Uma das maiores estreias de escritores da geração publicadas esse ano Só o livro do cara Mas em todo caso, o Call of Nausegard se deu bem pra caramba com essa série O cara ficou famoso Foi traduzido por um monte de língua Esteve aqui na Flip Deu uma de gostoso na Flip Ficou só rabiscando o livro das pessoas Coisa do tipo E depois ele lançou este livro aqui O Outono Que é um livro muito mais singelo Se vocês lembram dos livros do Minha Luta Todos eles aí É 400, 500 páginas Esse aqui é pouca 200 páginas Beleza Não sei quanto aos outros Não sei se eles já estão lançados Ou se eles vão ser lançados ainda em norueguês Mas em todo caso Isso aqui faz parte de uma quadrilogia das estações Então a gente vai ter outros livros Com outras estações do ano Isso aqui é o Outono Então imagino que depois deva vir o Inverno Depois a Primavera Depois o Verão E aí depois acaba mais uma série do Call of Tá, bom O que esse livro aqui Do que esse livro aqui se trata? Esse livro aqui Se trata De uma série de textos Meio crônica Meio descrições Que o Call of faz a respeito Do mundo Das coisas que ele vê ao redor do mundo A premissa desse livro é que é a seguinte Ele tá esperando uma filha Que pelo que ele conta aqui Deve ser, sei lá Tipo a 15ª filha dele E ele tá escrevendo Enquanto ela tá na barriga Acho que ele acompanha ali O segundo trimestre Da gestação da mulher Durante o outono E ele faz aqui um compêndio de objetos Meio que como se fosse Pra mostrar pra filha que vai nascer Como é o mundo E as coisas que existem nele Então você vai ver aqui Que cada mês Então vai de 28 de agosto A segunda parte vai 29 de setembro E a terceira parte 22 de outubro Então você tem tipo Setembro, outubro e novembro Então você vê assim Setembro aí fala Maçãs, vespa, sacola plástica Sol, dentes, toninhas Gasolina, rãs, igreja Mijo, molduras, crepúsculo Apicultura, sangue, raio Etc Aí passa pro próximo mês E tá lá falando de água viva Guerra, lábios vaginais Camas, dedos Folhas, garrafas Texugos Bebês, etc Então é isso, cara Basicamente o livro é esse Assim Se por um lado A ideia Não é exatamente Original Assim Do sentido de fazer O próprio A própria enciclopédia O próprio glossário O próprio dicionário Coisas que alguns escritores Já se propuseram a fazer Acho que o mais famoso Que fez algo parecido Foi o Ambrose Bisse Com o dicionário do diabo Que fez os verbetes Fez como se fosse um dicionário Com verbetes engraçadinhos Etc Por outro A ideia de você Compilar objetos Assim Meio que pegados ao acaso Aparentemente E Descrever eles Por duzentas páginas Parece ser uma tarefa Um tanto quanto difícil A menos que você tenha Uma mão boa Pra fazer isso Infelizmente Não é o caso do Caove Caove Se mostrou Pra mim Com esse livro Um homem de um truque só Porque esse livro aqui É fraquíssimo Cara Eu realmente não gostei dele Até tava bem animado Pra ler Não Não me pegou E assim E não é aqueles papos Assim De tipo A galera tem muito pudor Assim Quando vai falar de livro Assim Ai não funcionou Pra mim Não funcionou o caralho O livro é ruim mesmo Esse livro é ruim Cara Esse livro É ruim E isso aqui É uma ordenha Na vaquinha seca Do Caove Que já não tem Mais uma gota de leite Pra dar pro mundo Sacou Então esse negócio é o seguinte Esse livro aqui Cara Ele é Um compilado De descrições Muito destrabelhadas Com ideias e frases Tiradas do cu Do sujeito Que não vão Pra lugar nenhum E pra piorar O cara Tipo Pô Tira umas frases Assim Realmente Vamos ver Página 29 O que que tá aqui Na página 29 Que eu anotei Página 29 Ele tá falando Sobre o sol Então uma crônica Sobre o sol Tá É E daí ele fala assim Acima de nós Para então O globo incandescente Que não apenas Traz toda a luz E todo o calor Que conhecemos Mas além disso É a origem E a base De toda a vida Ao mesmo tempo Que se mantém Absolutamente inatingível E completamente indiferente A tudo aquilo Que criou É Então Da onde que ele tirou Esse negócio Que é todo o calor Que você conhece Vem do sol Já viu vulcão Você conhece lava Você acha que lava Vem do sol Você acha que lava É uma gotinha do sol Que caiu na terra Enfim Você tá tirando Umas paradas Meio que do além Beleza É difícil ler Sobre o deus monoteísta Do antigo testamento Sem pensar nessa forma Uma das características Essenciais na relação Entre os homens e deuses É que os homens Não podem olhar Diretamente para Deus Mas devem baixar a cabeça A própria imagem Da presença de Deus Na bíblia É o fogo Que representa o divino Mas simultaneamente É sempre o sol Uma vez que todo o fogo E todos os incêndios Aqui na terra Tem origem do sol Da onde se tirou Que todos os incêndios Da terra No sol Da onde se tirou isso Sabe De umas coisas assim Meio Cara Aí Aqui Página 30 Dentes Cara Eu vou ler isso aqui Eu vou ler uma inteira Para vocês não acharem Que eu tô De implicância com o cara Quando Quando nascem Os primeiros dentes Essas pedrinhas Que aos poucos Se esprevem Para fora da gengiva vermelha Da criança E a princípio Revelam-se como saliências Para depois Se erguerem Como torres brancas Na boca É difícil não se admirar Mas de onde elas vêm Porra Como assim de onde elas vêm Cara Aí parece aquela coisa Do Insane Que lá um bolso Tipo Caralho Que mistério da natureza De onde eles vêm Nada do que a criança Consome Principalmente leite Mas também purê de banana E purê de batata Tem a menor semelhança Com os dentes Que ao contrário Desses alimentos São duros O que tem uma coisa A ver com a outra De qualquer modo Deve ser assim mesmo Substâncias devem ser retiradas Desses alimentos líquidos E macios Levadas para gengivas Onde se misturam Para formar o material De que os dentes São feitos De novo Você não explicou Que material Que são os dentes Você está muito fascinado Com os dentes Você não pesquisou Tipo um caralho Sobre um dente Para você escrever esse texto Cara Eu vou escrever um texto Sobre dente Baseado em tudo aquilo Que eu acho Que eu sei sobre dente Beleza Enfim Faz você ficar mais poético Desse jeito Falar assim Ai da onde que os dentes Que material Que são feitos Não faz Mas por outro lado Também não funciona Como crônica E como vocês vão ver agora Mas como tudo isso acontece Mais perguntas retóricas Jogadas ao vento aqui Que a pele e a carne Que os nervos e os tendões Formam-se Formem-se E cresçam Talvez seja um mistério Igualmente profundo Cara Não diz mistério As coisas tem um porra Enfim Mas não é essa A impressão que temos Os tecidos são macios e vivos As células estão abertas Umas às outras E também ao mundo E uma relação de troca A luz, o ar e a água São capazes de atravessá-las Em pessoas e animais E também em plantas e árvores Mas os dentes São totalmente fechados Os dentes São totalmente fechados Afastam tudo de si E encontram-se mais próximos Do universo mineral Das montanhas e das pedras Do que do cascalho E da areia São universos diferentes Tipo Oh meu Deus, cara Não quer dizer Então pra ele assim Tem o universo Das montanhas e das pedras E o cascalho e a areia É outra parada É outra fita Entendeu? É outra fita E os dentes Eles são mais tipo Porra Montanha e pedra Do que cascalho Que é tipo uma pedra pequenininha E a areia Que é uma pedra minúscula Mas afinal Qual a diferença entre pedras Que formam a partir Da lava arrefecida O cara conhece lava Ele falou no sol ali Do calor E etc Mas o cara sabe O que é lava O cara deu uma De João Sem Braço Pra escrever a parada Do sol ali Enfim Enfim Vamos lá Vamos continuar Tá sofrido esse texto Mas tá acabando Mas afinal Qual a diferença entre pedras Que formam a partir De lava arrefecida Polida pela ação Da água e do vento Por milhões de anos Ou pedras que são formadas A partir de um processo De sedimentação Infinitamente lento Ó o cara sabe Inclusive O que é uma rocha sedimentar Bicho O cara tá se fingindo De bobo Pra fazer esse texto Agora a gente já sabe É assim Tem uma galera Tem uma galera Eu tenho uns amigos aí Que escrevem livros infantis E tal E eles tem uma bicha com isso Tem uma galera que acha Quando você vai escrever Pra criança Tem que fingir que você é burro Porque a galera pensa assim Porra a criança é burra Então assim Eu vou ter que fingir Que eu sou burro Pra falar no nível da criança Tem um movimento desse Tem uma galera Que escreve profissionalmente Pra criança Que acha isso aí Tipo o fim da picada Em que uma substância A princípio macia É pressionada E transforma-se em material duro Como diamante E as pequenas pedras esmaltadas Que agora mesmo Enquanto escrevo Crescem nas gengivas Do meu filho E das minhas filhas Enquanto dormem no escuro Para as duas mais velhas Ganhar e perder dentes Tornou-se uma rotina Para o mais novo O processo ainda é repleto De atenção e emoção Perder o primeiro dente É um grande acontecimento O segundo e o terceiro também Mas logo a coisa inflaciona E os dentes parecem Simplesmente cair da boca Soltando-se a noite na cama De forma que na manhã seguinte Eu tenho que perguntar De onde veio a mancha de sangue No travesseiro Ou então O cara tem que se perguntar O cara sabe que o filho Tá trocando dente E vai assim Da onde veio esse sangue? Da onde vem os dentes? Do que são feitos os dentes? Não sei o que Tudo macio Fica duro O dente Uma mancha de sangue No travesseiro Ou então durante a tarde Na sala Enquanto se come uma maçã Aqui papai Uma das crianças Pode me dizer Enquanto me entrega um dente Que então cerro no punho E levo para a cozinha O que fazer com o dente? Para em frente a bancada Enquanto através da janela A tênue luz do céu Do outono Brilha de leve Sob a torneira E a pia em minha frente O minúsculo dente Perfeitamente branco Com raiz vermelho escura De sangue Delineia-se Com uma clareza Quase obscena Sob a pele vermelho Pálida da mão Parece errado jogá-lo fora O dente é uma parte dela Mas ao mesmo tempo Não posso guardá-lo Pois o que faríamos com ele? Não sei, cara Tem muita gente que guarda Dente nas crianças Mas enfim Aí vai de cada um Pegar uma caixinha Cheia de dentes Estilintantes Quando fomos velhos E lembrar de como As crianças eram Quando pequenas Sim, exatamente isso Que as pessoas fazem Com os dentes Caso você não saiba Os dentes não envelhecem Como o restante do corpo São intocáveis também Em relação ao tempo Naquele dente Ela tem 10 anos para sempre Abra a porta do armário Sob a pia E deixa o dente escorregar Para a lata de lixo Onde cai em cima De um filtro de café usado Manchado pela borra Que ainda guarda Pega uma caixa De cereal amassada E coloca em cima Para que o dente Não fique invisível E acabou Tipo, o cara acaba assim O livro Então, quer dizer Você vê assim Primeiro A verve narrativa O cara tem Palavra o cara conhece Saber montar frases Sabe, tipo Belezinha O cara tem até Umas coisas interessantes Para falar O cara, tipo Falou, porra Eu jogo os dentes Do meu filho no lixo Beleza, cara Você não vai ganhar O troféu de pai do ano Porque assim A paternidade presume-se Outro tipo de comportamento Mas tudo bem Você pode Inclusive você poderia Explorar isso aqui Agora a gente tem Toda uma corrente Muito profícua De mulheres na literatura Explorando A coisa da maternidade lixo Porra, começa uma corrente De explorar a paternidade lixo também Porque sempre a figura do pai Ah, meu pai opressou Não, cara Fala que você é um pai bosta E faz um livro foda pra caralho Nossa, como eu sou um pai merda Não sei o que Joga os dentes Do meu filho no lixo Agora, cara O cara não conclui nada O cara, tipo Joga umas ideias Tira umas outras do cu Faz umas perguntas Que não tem sentido Que, né Ele meio que se faz de bobo Assim E não A coisa não resvala em nada Não se escora em nada Quer dizer Não tem lastro Sabe Tipo, não tem sem lastro nenhum E aí E bom Claro, eu estou fazendo esse vídeo aqui Mas vai aparecer uma galera Era pra fazer um contorcionismo Argumentativo Fudido Pra defender o cara Porque gosta da série dele E, cara Eu também Eu só li o primeiro livro dele Eu li Uma Morte do Pai E eu achei a Morte do Pai genial, cara Eu achei um livraço Sabe Achei um livro muito foda Inclusive tem resenha aqui Murilo pode deixar aqui pra vocês Uma das primeiras resenhas Que a gente fez no canal Né Inclusive hoje A gente está gravando aqui Hoje é 21 de julho Hoje é a data Do primeiro vídeo do Livrada Há 8 anos atrás, cara Hoje o Livrada está fazendo 8 anos É claro que esse vídeo só vai sair Bem depois de 21 de julho Porque agora a gente Como eu vou tirar férias agora Em agosto Então a gente entra no modo férias Começa a fazer bastante gaveta Então sei lá Quando é que esse vídeo vai sair Em todo caso O cara faz isso E não faz isso só por 3 páginas O cara faz isso por Cara, 200 páginas Fazendo esse mesmo tipo de texto Sabe E isso, cara Assim, começa legal Você lê 1, 2, 3, 4 Bacana Cara, chega pelo décimo Você não aguenta mais, velho Você não aguenta mais Sabe É O cara fez um texto sobre chiclete E daí ele fala assim Do ponto de vista puramente fisiológico Mascar o que quer que seja sem engolir É desprovido de sentido De novo Não, cara Tem bastante Tem bastante Função fisiológica No ato de mastigar Sem engolir Mas assim Também não vamos entrar nessa discussão É o mesmo que acontece com os cigarros Porém os cigarros Subiram substâncias estimulantes E causadoras de dependência O que explica a vontade Que os adultos sentem de fumar O chiclete não provoca Nenhum desses efeitos Como não, cara? Não conhece açúcar, velho Você sabe de onde vem o açúcar Você sabe o que o açúcar faz no cérebro O chiclete não faz nada por você Absolutamente nada Você acha que o chiclete Tipo, é um desatilo da humanidade É toda uma indústria de gente Que fabrica chiclete E as pessoas Tipo, entraram num consenso coletivo Tipo, cara Vamos fazer uma parada Bem sem sentido E vamos, tipo Mascar chiclete Cara, eu queria muito saber Como é que funciona A cabeça do cara, velho Mas assim Eu imagino que ele Como sendo norueguês Conhece pouquíssimo Ou quase nada da vida real Pra além dos muros Da casa dele E daquelas montanhas verdinhas Daqueles fiores maravilhosos E o cara, tipo Porra Não sei, cara Você matou a escola Eu não li o segundo livro Mas assim Até onde eu lembro Da morte do pai Eu acho que ele foi pra escola E tudo mais Mas assim Tá vendo O cara faz umas afirmações Meio bestas assim, cara Meio nada a ver Sabe Olha o cara Tá falando aqui De guerra Daí ele Fala que Não consigo imaginar Sequer uma guerra Que não tenha Girado em torno de identidade Porra, você não conhece Nenhuma guerra Que não tenha girado Em torno de identidade Você conhece, Murilo? Sei lá, cara Black water Narcotráfico Alguma coisa do tipo É tudo identidade É tudo um povo Contra outro povo Cara, enfim É uma série De tipo De frases Meio burras Assim Que o cara joga No livro E que Ele tá colocando ali Meio que querendo Passar Com essas frases Uma ideia Assim Meio Meio pseudosfilosófica Meio poética Assim Mas cara Não convence Nem por um minuto Não convence Nem por um minuto E o pior Assim É a repetitividade Do formato Sabe Eu não sei Quantos textos Tem nesse livro Mas eu acredito Que são vários Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 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 treze O teu leitor De não matar o teu leitor De não matar o teu leitor de tédio De raiva com essas inscrições Meio ignorantes que você faz Né? Então assim É claro Não é que o livro é totalmente De se jogar fora Tem coisa legalzinha nele Se você for ler Tipo Vai ter um Um texto Um texto ou outro Que vai ser bacana Vai ser prazeroso Vai ser aprazível Né? Ele sempre fica melhor Quando ele sai do reino Da descrição E começa A ser um pouco mais Narrativo Que eu acho que é o grande Trufo dele Ele tentando fazer um livro Predominantemente descritivo Cara, não funcionou E o olhar de cronista dele, cara É um olhar meio míope, assim Um olhar meio Meio curto pras coisas, sabe E eu achei tudo meio desvairado Achei o cara meio deslocado O cara meio Sei lá, o cara tá escrevendo Sobre a filha que não nasceu Mas aí já tá falando umas merda Tipo, de vovô, assim Quando já tá sem nível, já tá perto da morte Você já tá falando umas paradas meio nada a ver O vô que fica ali, tipo Resmungando coisa na cadeira O que você tá resmungando aí, vô? Aí o vô resmunga umas paradas É o incêndio da terra, é tudo com o sol que causa, filho Tipo umas paradas dessas Aí você fala, ah, tadinho do vô Tadidade já, pode crer É isso aí, né Vamos lá, vô É isso, sabe Tipo, é isso Fiquei muito triste de não ter gostado desse livro Porque eu gosto Eu gosto da ideia do Kao Eu gosto da ideia da série dele Gosto do fato dele ser norueguês Tenho uma puta inveja dele ser norueguês Cara, eu queria ser norueguês também Eu queria ser sué Eu queria nascer num desses países Que não tem problema nenhum Tem tanto não problema na vida Que você pode ficar fazendo isso E você eventualmente é dominado pelo TED E você se mata Porque a vida lá é tão entediante Porque é tudo tão bom É tudo tão bonito As mulheres são lindas Tem comida à vontade Todo mundo é rico Não sei o que E você fala, cara, que merda de vida Vou me matar Porque é tudo muito bom Eu queria um perrengue pra passar E não tenho Acho do caralho isso Acho que essa galera Tem que escrever mais Acho que a gente tem que saber um pouco mais sobre eles Da onde vem os norueguês? De muitas coisas Enfim, né, cara É um livro fraco E ruim Fraco porque a premissa é fraca E ruim porque o desenvolvimento é ruim É isso Infelizmente, galera Eu queria, de verdade Eu queria estar aqui falando Caralho, galera Livro do Caove Que foda Não sei o que Mas não dá Não dá, não dá Não funcionou É isso, cara Enfim Beleza Por sorte O Caove Mesmo Mesmo Escrevendo esse livro aqui Ele conseguiu ser publicado Conseguiu ser traduzido Pra um monte de lugar Esse aqui foi traduzido Pelo Guilherme da Silva Braga Que é o tradutor Do norueguês Acho que ele Não sei se ele traduziu Do suéguo também Porque o cara Escreveu Minha Luta Que, pô, realmente Deve ser No livro Se todos eles forem bons Igual A Morte do Pai Uma obra Inacreditavelmente foda Que acho que garante Pra ele o privilégio De publicar Pelo menos Mais uma série ruim Mais quatro livros ruins E depois você volta A tentar fazer uma coisa Que preste E tal O cara Ficou emotivo Por causa dos filhos Sei lá Com breves capítulos Que tratam do mundo Material e natural Ele descreve Os mais diversos elementos Com a precisão E a intensidade De hipnotizantes Cara, não é muito hipnotizante Esse livro não Que torna Eu preciso ler o caô É hipnotizante? Não sei Não é hipnotizante Que se tornaram Sua marca registrada De forma sensível Relata também Os dias ao lado Da esposa e dos filhos Na zona rural da Suécia Baseando-se nas memórias Ele é norueguês Mas ele mora na Suécia Que é um país Que parece que ainda melhor Do que a Noruega Baseando-se nas memórias Da própria infância Para dar uma perspectiva Inigualável Pô, inigualável Esses surpelativos Assim, cara A partir das vezes Eu vou começar A ficar meio desconfiado Quando o livro Tem muitos surpelativos Beleza Inigualável Sobre a relação Entre pais e filhos Sol, vespas, piolhos Água-viva, óleos Coisas do cotidiano São um pano de fundo Para a sua arte E nada é pequeno Ou grande demais Para escapar De sua atenção E uma espécie De enciclopédia pessoal Composta da observação Cuidadosa dos objetos Pô, não é muito cuidadosa E fenômenos Ao seu redor Aquinal os gás Nos mostra como O mundo é vasto Incognicível E maravilhoso É Enfim Aí tá vendo A proposta é essa mesmo Não tem Mais nada aí Para atinar Enfim Fiquei procurando Aqui na orelha Atrás Fiquei procurando Tipo texto Procurei Crítica Dessa parada Para ver o que Que tinha aqui De realmente De especial Mas realmente Não tem nada não Não tem nada não É só isso aí mesmo É só o cara Fazendo uma enciclopédia Para a filha Que vai nascer E meio que Mandando mal nela Enfim Filha vai nascer Sabendo que o pai É um cachorro De um truque só Quando leu Minha Luta Vai dar graças a Deus Que ela não estava nascida ainda Quando ele escreveu Minha Luta Porque não expôs A filha dele Só expôs Todo mundo que estava vivo Na época Enfim Mas ela vai Vai ler Vai ler esse livro E achar meio Entediante Eu acho Em todo caso É isso Bom Já leram Outono Já leram Na Ausgard Eu fui seco no livro O livro é bonito Pelo menos A capa é foda Pra caralho Achei Massa Não sei se os outros livros Que ele escreveu Dessa série O inverno O verão O primavera É mais disso aqui Se for mais disso aqui Cara Que Deus nos proteja E nos guarde Porque puta que pariu Eu não gosto de falar mal De escritor que eu gosto Mas eu gosto de falar mal De livro Que me decepciona E eu fiquei bem decepcionado Com esse livro Então é isso Se inscreva no canal Dá um joia Comenta aí o que vocês quiserem Comenta se esse livro Funcionou para vocês Tá bom? E ajuda a gente lá no Catarse Um abraço Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO